Salve e salve galera Galera, hoje nós vamos É a terceira caçada aqui na seva Vamos estar utilizando aqui A carabina A T4410 Aí ó Aqui ó Galera As arribação aqui tá de fazer nojo Aqui ó Tá acabando com tudo Tá acabando com tudo Tá demais aqui Então elas estão comendo Essa sementinha aqui ó Já nascendo Já nascendo Então elas estão Botando torando na plantação aqui Então nós vamos dar um Um basta nelas aqui Vamos dar uns dois tiros Efetuar uns dois tiros aqui Pra Espero que vocês gostem aí Deixa o joinha pra nós aí, beleza? E vamos compartilhar o vídeo aí Que o vídeo é ótimo Beleza? Valeu E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Então galera aí, caçadinha finalizada de hoje. Bem sucedida, com muito sucesso aí, ó. Mandamos umas pombas voantes. Então, essa aqui é a carabina, como todos já conhecem aí no canal. Já dá pra comer o cuscuz de hoje. É isso aí. Deixa o joinha aí. É isso aí pra nós, beleza? Então, vamos lá. Até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. O rabo dele, ó. O rabo dele é grande, ó.